É show em bola, sua lavadora de motos, show em bola por aqui da gente. Você pode conferir a cada curva, a cada pão, de cada mototeiro. E a emoção vai aumentando. Vem conferir, com certeza, é show. Você contém isso ao vivo. A Prefeitura Municipal de Batu traz esse grande evento esportivo para você. Comemorando 156 anos de emacinação política. Parabéns, Prefeitura Municipal de Batu, construindo nosso futuro.